Olá, amigos, irmãos, muito bom dia, mais uma vez, estamos juntos para conversarmos sobre alguns ensinamentos da Palavra de Deus, aqui em nossa Escola Bíblica Dominical da Igreja Presbiteriana de Botafogo. Desta feita, nós vamos estar abordando aqui alguns conceitos teológicos, como já vimos conversando, já desde o início do mês de março, de forma simples e de maneira descomplicada, como diz o autor do livro que nos apoia, que nos ajuda nesse processo. Afinal, não se trata aqui de um seminário teológico, mas de um momento em Escola Bíblica Dominical, onde a luz da Palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada e a iluminação do Espírito Santo, nós buscamos entender as questões que a Bíblia nos ensina. Isso faz de nós teólogos também, não é verdade? Concordando ou não com esses ensinamentos, mas estudar sobre a Palavra, debater sobre a Palavra de Deus é um aspecto teológico. Assim, além naturalmente dos parcos conhecimentos, dos poucos conhecimentos que adquirimos quando lemos a Bíblia ao longo da nossa existência, a gente que já leu a Bíblia várias vezes, eu conheço muitas pessoas que já leram a Bíblia muitas vezes, né? Experiências confrontadas com este ensinamento na vida de cada um desses que também conhece bem a Palavra de Deus e ainda vários outros argumentos compartilhados no mundo por teólogos renomados, como é o caso, por exemplo, do Dr. R. C. Sproul, que é o autor do livro que tem nos ajudado na discussão desse tema. O livro chama-se Somos Todos Teólogos ou Teologia para Todos. Vamos então conversar sobre, hoje especificamente, sobre vontade de Deus e providência de Deus. Convido então você a orarmos. Não podia ser diferente pedir ajuda do Senhor, orientação do Senhor para este momento quando nós estaremos conversando sobre a Palavra de Deus. Oremos. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por este momento de estarmos aqui, juntamente com Teus filhos, estudando a Tua Palavra. Ó Deus bendito, que o Teu Espírito ilumine a cada um de nós no entendimento daquilo que Tu quer que entendamos a respeito da Tua vontade e da providência divina de Ti. Em nome de Jesus, com o perdão dos nossos pecados, nós te oramos agora e sempre. Amém. Muito bem. Quero ler dois textos bíblicos que nos chamam à discussão, ou que nos inserem naquilo que nós queremos conversar com você nesta manhã. O primeiro texto está em Deuteronômio, no capítulo 29, verso 29, que eu vou ler para você, e você me acompanha aí também na sua Bíblia. Diz o seguinte, As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, a nós e a nossos filhos, para serem para sempre, para que cumpramos todas as palavras da lei. Vontade revelada. Mas eu quero ler ainda com você o livro de Mateus, no capítulo 6, dois versículos, o verso 25 e o verso 34. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. E o verso 34. Que Deus nos ajude dentro dessa temática que vamos hoje conversar, entender exatamente isso que o Senhor está nos falando aqui. E eu queria iniciar aqui a nossa conversa efetiva fazendo aqui uma pergunta que você não precisa responder para mim, mas responda no seu íntimo, no seu coração. Alguma vez você já se perguntou qual é a vontade de Deus para a sua vida? Eu me atrevo a supor que todos nós já nos perguntamos isso em algum momento da nossa vida. Em algum momento da nossa vida. Para a maioria de nós, a pergunta surge quando enfrentamos uma decisão crítica. Tipo assim, escolher um cônjuge, um emprego, escolher em qual escola estudar, não é verdade? Ou que casa comprar. Imagino que alguns de nós, certamente, passamos por um momento como esse. São nestes momentos que tendemos a aclamar, Senhor, mostra-me a tua vontade. Principalmente aqueles que querem viver em obediência a Deus. Por isso que nesse instante, dentro do tema que nos foi proposto, nós vamos falar sobre a vontade de Deus. Que ela está inserida sobre dois vértices. Os teólogos discorrem sobre a vontade de Deus, sobre duas vertentes. A sua vontade secreta e a sua vontade revelada. Vamos falar aqui primeiro, sobre a sua vontade secreta, que às vezes é chamada também de vontade oculta, decretiva. É um linguajar muito dos teólogos e que nos passam este ensinamento. Se refere, basicamente, ao fato de que Deus é soberano e governa meticulosamente sobre tudo. Sobre tudo. Nada ocorre fora de sua vontade perfeita. Você, principalmente, nesses tempos, deve estar muito acostumado dizendo Deus está no controle. A gente não vive repetindo isso? Deus está no controle? Pois é, apesar de ser um linguajar muito popular, é verdade. Deus está no controle. É chamada essa vontade de oculta ou secreta, porque não conhecemos a sua vontade até que ela se cumpra. Por isso, ela é conhecida dessa forma. Um aspecto que nós podemos destacar dessa vontade oculta, ou vontade decretiva, para melhor entendimento, refere-se ao fato de que Deus faz acontecer soberanamente tudo o que Ele quer. Quando Deus decreta soberanamente que algo aconteça, Ah, meu irmão, isso vai acontecer. Isso tem de acontecer. E eu não preciso ir muito longe. Vou citar um exemplo aqui, que você que conhece a Bíblia sabe, e você que não conhece a Bíblia e que está nos assistindo hoje pela primeira vez, também há de concordar comigo. Por exemplo, crucificação de Jesus. Quando Deus decretou que Cristo deveria morrer na cruz, em Jerusalém, no tempo específico da história, isso tinha de acontecer. Naquele lugar, e naquele tempo, e pronto. Vontade decretiva de Deus. Porque, imagine-se, Maria e José, que sabiam que eles iam receber uma missão, porque teve uma vontade regalada. Os anjos do Senhor falaram para eles. Mas que, nessa missão que haveria de ser cumprida por Jesus, ele terminaria a vida, a princípio, da forma que terminou, crucificado. Isso tinha de acontecer naquele lugar, e naquele tempo. Era irresistível. Tinha de acontecer. Assim como Deus chamou o mundo à existência, através da sua palavra. E ele, o mundo, veio a existir. A despeito de muitos cientistas, de muitos pesquisadores, ao longo da existência do mundo, ter procurado, ou estão procurando até agora, encontrar uma forma palpável de dizer como o mundo foi criado. Aí vem aquela história do átomo, da explosão. vontade decretiva de Deus. Mas isso é um aspecto da vontade de Deus. A vontade secreta, a vontade oculta. Agora eu quero falar sobre a vontade revelada. conhecida também como vontade preceptiva de Deus. Ou seja, se você olhar lá no dicionário, o que é essa questão da vontade preceptiva, é aquele que não depende de nós, mas depende de obediência a outra pessoa. Então, aqui tem o exemplo. Deus quer que sejamos abençoados. Não é verdade? Essa é a vontade de Deus. Mas depende de nós obedecermos as suas ordenanças. Capite? Entendeu? Exatamente essa questão. A vontade revelada de Deus é aquilo que ele nos deu a conhecer pelas Escrituras. por intermédio da sua palavra, deste livro sagrado que é a Bíblia. Por exemplo, sabemos que é a vontade de Deus que amemos ao nosso próximo. Sabemos que é a vontade de Deus que ponhamos freio em nossas línguas. O órgãozinho danado pode até matar por isso que a própria Bíblia já diz que aquilo que contamina o homem é o que sai da boca, não o que entra. As palavras podem ser pronunciadas para a maldição. Sabemos que a vontade de Deus é que hajamos com justiça, que amemos a misericórdia e caminhemos humildemente. Sabemos que é a vontade de Deus que não matemos, que não roubemos, que não enganemos, ou mintamos, ou caluniemos. É como a gente tem ouvido falar tantas e tantas vezes. e isso nasceu da vontade de Deus e que está registrado na sua palavra. É assim que a gente conhece a vontade de Deus. Porque ele revelou a nós através da sua palavra, a Bíblia Sagrada, a única regra de fé e prática. se você quer conhecer a vontade de Deus, no que se refere ao que ele aprova, no que se refere ao que lhe é agradável, ao que ele abençoa, a resposta se acha na vontade preceptiva de Deus. aos seus mandamentos. E aí, como diz aquele comentarista de futebol, a lei é clara. A lei é clara. A despeito de que tem muita gente que procura fazer uma interpretação para se adaptar a algumas circunstâncias pessoais. não entremos nessa. Peçamos a Deus que cada vez mais essa vontade que ele nos deixou registrada em sua palavra seja algo que eu realmente procure exercitá-la, fazer assim como Deus quer que façamos. Porque a vontade de Deus é que obedeçamos a toda palavra que procede de sua boca. E as palavras que procedem da boca de Deus foram registradas por homens inspirados por Deus aqui, neste livro sagrado que é a Bíblia, única regra de fé e prática. E aí, quando nós compreendemos à luz da palavra de Deus a sua vontade, a vontade revelada que está aqui e depende tão somente de nossa obediência para que sejamos alcançados sempre pela benção misericordiosa de Deus, ou pela vontade ou entender a vontade decretiva, aquilo que é mistério para nós, mas que não é para o Senhor, fica fácil de entendermos sobre providência sobre providência de Deus, que é o segundo ponto que eu queria abordar aqui. Então, já falamos à luz da palavra de Deus e segundo o livro que nós temos como base para nos ajudar nisso, e não só este teólogo, mas vários outros teólogos, ou até mesmo nas palavras pregações abençoadoras que nós temos tido na nossa igreja e em tantas outras igrejas, a gente compreendendo a vontade revelada e a vontade oculta ou a vontade decretiva de Deus, fica fácil entender da providência de Deus, da providência de Deus. A doutrina da providência de Deus é um grande conforto para os redimidos, salvado seja Deus, é a certeza de que nada poderá ocorrer ou nada poderá frustrar os planos daquele que os redimiu, daquele que nos salvou, daquele que nos alcançou. Lá no livro de Jó, no capítulo 42, verso 2, ele diz lá, bem sei, se referindo ao Deus, que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado, frustrado. Nenhuma das suas vontades podem ser frustrados. E se você olhar dois versículos para frente, no versículo 5, é aquela famosa declaração, aquela famosa confissão de Jó, quando ele diz assim, Senhor, ah Deus, eu te conhecia só de ouvir, agora eu te conheço de ver, de vê-lo, de enxergar, de sentir. é assim que nós sentimos, é assim que nós percebemos a providência de Deus, quando entendemos, quando praticamos a sua vontade. Nós podemos descansar sabendo que somos sustentados pela mão de um Deus todo-poderoso. Tinha um Deus todo-poderoso. Por isso, o apóstolo Paulo, quando escreve a igreja de Roma, lá aos romanos, no capítulo 8, verso 28, ele diz o seguinte, você pode depois confirmar, e aliás, é bom que você sempre faça isso, como a gente tem aprendido com os crentes de Bérea. Confirme, se tudo aquilo que nós estamos falando aqui é exatamente aquilo que está na palavra. Mas o Paulo escreveu aos romanos, lá no capítulo 8, verso 28, dizendo o seguinte, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, segundo a sua vontade. Paulo estava falando exatamente da providência de Deus. Neste mesmo diapasão ligado à providência de Deus, Paulo continua escrevendo sobre o governo de Deus, sobre todas as coisas, de modo, a gente volta a afirmar isso, que nada acontece por acontecer, nada foge do seu controle. Não é isso que nós já dissemos aqui um pouquinho antes e que tem sido um linguajar tão próprio do mundo atual? Deus está no controle? E é verdade. Portanto, aquelas ideias como o acaso ou a sorte são completamente equivocadas. Completamente equivocadas. Se você abrir a sua Bíblia lá em Mateus capítulo 10, verso 29, aliás, eu vou deixar para você fazer isso. Anota aí, Mateus capítulo 10, verso 29 e verso 30. Você vai ver essa afirmação que o evangelista faz a respeito dessas questões que as pessoas dizem, ah, isso foi um azar, isso foi sorte. Não, você vai entender exatamente esse controle que Deus exerce sobre todas as coisas. Veja na sequência, também ainda em Romanos, Paulo continua a escrever dizendo aí no capítulo 29, verso 30. Portanto, aos que de antemão conheceu, escreveu Paulo, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, a saber quem? Jesus. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. O que dizer dessas coisas é que Paulo continua lá no versículo 31, a primeira parte, o que dizer à vista dessas coisas? Se ele chamou, se ele predestinou, se ele justificou, se ele glorificou. E aí eu posso dizer para você, sem medo de errar, porque isso é muito comum, às vezes a gente ouve até dentro da própria igreja essas questões, muita gente não concorda, aliás, até repudiam essa verdade que está escrito nesse texto que Paulo escreveu a Roma, a igreja de Roma. Mas Paulo, percebendo isso que já existia também na igreja de Roma, ele responde, tranquilamente, olha só, está no verso seguinte, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, por mim e por você, como nos não dará também a conhecer ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica, diz o texto, quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu ou antes quem ressuscitou dentre os mortos o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? A angústia? A perseguição? A fome? A nudez? O perigo? com até mesmo a espada? Em todas estas coisas note bem em todas estas coisas que nós dissemos somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amor louvado seja Deus esse é o nosso Deus providente esse é exatamente o Deus por nós por mim e por você a essência da doutrina da providência sabe o que Paulo está querendo dizer com isso ou está dizendo com isso é que não importando o que tenhamos de suportar neste mundo como cristãos como discípulos como obedientes a palavra de Deus nada tem o poder de desfazer o relacionamento que temos com a providência amorosa e soberana de Deus aliás relacionamento que sempre foi iniciativa de Deus nós falávamos isso na reunião de oração que tivemos na última terça-feira o principal atributo incomunicável de Deus é a sua aceidade ou seja é a sua auto existência é a sua existência em si mesmo somente Deus tem o poder de ser em si mesmo ponto ainda dentro da providência de Deus a doutrina da simultaneidade é um dos aspectos mais difíceis para entender dentro da providência de Deus pois é fato que Deus exerce o governo sobre todas as coisas nós já dissemos aqui algumas vezes Deus está no controle de todas as coisas mas esse governo não pode ser responsabilizado pelo mal moral porque ele não é autor do pecado pelo contrário ele odeia o pecado por isso a sua vontade decretiva e que nós entendemos depois o seu filho essa vontade ela 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 não viola essa vontade é não tira a responsabilidade das criaturas como agentes livres como agentes livres nós temos aqui um exemplo claro dessa doutrina que você deve conhecer é a história de José do Egito que está registrado lá no livro de Gênesis eu vou apenas trazer aqui um espólio desse 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 evento mas o que o que o que está registrado José para aqueles que não conhecem a palavra do Senhor né José é vendido como escravo pelos próprios irmãos depois ele é preso por uma difamação é feita pela esposa de um oficial lá do faraó a esposa do Potifar e mais tarde de dentro da prisão ele é elevado ao governador do Egito se você ver a história lá no livro de Gênesis você vai entender o que eu estou dizendo aqui e aí ele administrou a grande fome da região quando encontrou seus irmãos muitos anos depois e acabou os tranquilizando eu quero abrir uma aspas aqui para dizer de uma de uma alegria muito grande que eu tive quando estava na faculdade quando estava assistindo a aula inaugural do administrador de empresa da administração de empresa o professor que estava ali fazendo aquela aula inaugural ele citou exatamente José do Egito como primeiro administrador da história da administração eu que conhecia a história fiquei realmente feliz da vida em ver aquela pessoa que eu não conhecia uma turma que estava começando era a primeira turma mais de 50 alunos e ele falar aquilo ali no início daquela aula inaugural mas José quando encontra seus irmãos ele diz eu sou José ele se identificou o vosso irmão que vendeste para o Egito lembra? agora pois não vos irriteis nem fiqueis preocupados contra vós mesmo por haver me vendido para cá porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento assim meus irmãos não fostes vós José se referindo a seus irmãos que me enviaste para cá e se Deus que me pôs para o pai de faraó e senhor de toda a sua casa e como governador de toda a terra do Egito está lá em Gênesis no capítulo 45 depois da morte do seu pai de Jacó ele reassegurou seus irmãos porque os irmãos já podiam pensar de repente José não fez nada com a gente porque papai ainda era vivo mas agora que papai morreu eu acho que acabou o nosso tempo de bonança aqui poderiam estar pensando isso mas José se antecipou está lá em Gênesis capítulo 50 19 e 20 disse não tem mais acaso estou eu em lugar de Deus vós olha só vós na verdade intentaste o mal contra mim porém Deus o tornou em bem Deus tornou aquele mal que eles fizeram a José lá atrás o vendendo como escravo em bem para fazer como vê diz agora que se conserve muita gente em vida não só aquela família deles que vinha de canal mas todo o povo do Egito este queridos é o grande mistério da providência divina Deus realiza sua vontade até por meio de nossas decisões intencionais ou de nossas má decisões que muitas das vezes tomamos Deus tornou o mal contra José em bem para o povo a boa providência de Deus estava por trás daquilo e a mesma coisa não muito diferente vemos lá no novo testamento quando Judas visando o mal traiu Jesus olha que convivia junto ali traiu Jesus mas Deus estava usando o pecado de Judas para realizar a minha a sua e a nossa salvação assim podemos ver nesses rápidos momentos em que estivemos conversando sobre vontade secreta ou vontade decretiva como também a sua vontade revelada e consequentemente a providência divina com sua aceidade que é a sua alta existência em si mesmo e a simultaneidade como nos exemplos que nós acabamos de demonstrar a você somos todos teólogos quando estudamos a palavra de Deus estamos exercitando isso que Deus abençoe a nossa vida que Deus abençoe você que o Espírito de Deus faça com que entendamos tudo aquilo que o Senhor tem feito revelado através da sua palavra até o próximo domingo